Pessoas de casa, e aí? Tudo bem com vocês? Saudades de falar. Pessoas de casa! Sabe que o programa intruso tá voltando, né? Quer dizer, se você tá assistindo isso nesse momento, é porque o programa intruso já voltou. E pra gente viabilizar um programa nos meios de propagação, a gente precisa do quê? Dinheiro. Então hoje, o programa intruso veio aonde? No seu maior eleitorado. A maconha parou, todos os caminhões que estavam lá acima, não tem mais que maconha, que não vai chegar em negócio nenhum. Sabe por quê? O esquema tá parado, mas tem o quê? Quem vai fumar aqui vai rir. Vem conversar com os irmão, pra quê? Pra ver se consegue uma doação. Quer dinheiro engraçado? Eu quero. Pra gente começar as gravações do programa. Cara folgado, né, cara? Parado no meio de uma filmagem dessa, né? Os caras vão assistir, vão achar que a gente combinou essa porra, e você tá entrando no meio da filmagem de sacanagem. Mas é muito folgado, cara. Então a gente vai dar um rolê na nossa área, aonde a gente domina, aonde a gente é conhecido, é ou não é? Programa Intruso está de volta a partir de agora. Você já ouviu falar do programa? Sempre. Você é intrusão. Você é o intrusão. É nós. Não, nós nunca. Não, eu e você. Nós é muita gente, cara. Não. O que é nós? Dois. O que é dois pra você? Um mais um. Toca aí, irmão. Não, eu vou tocar. Não sou seu irmão. Você tá ligado que o intruso tá voltando, né? Quem? O intruso. Qual? É nós. Não, nós não. É dois. Tá difícil da gente conseguir chegar numa conclusão. Certo. Você tem alguma doação pra gente começar o programa? Eu não tenho não, meu amigo. Cinquenta centavos. Não, você me dá dois reais, eu te dou uns cinquenta de troco. Eu tenho a gratificação que vocês estão fazendo, um trabalho legal. Você me dá dois reais, eu te dou uns cinquenta de troco. É uma coisa, hein? Não desconversa, não desconversa. Aqui, ó, aqui, ó. Olha o intruso aqui, ó. Cola, 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 cola. Cola, irmão. Fizemos o intruso, ó. É. E nós, e nós, e nós? Não, nós não. Tem uma doação pra nós começar o programa. Cinquenta centavos, vinte centavos, trinta centavos. Aquilo que tiver que não for fazer falta. Podia tá roubando, tá matando, mas não. Tô aqui pedindo uma doação pra começar o programa novamente. Que é o programa Intruso. Um programa que fez muito sucesso no passado, mas hoje não tá fazendo mais porra nenhuma. Então a gente tá querendo por quê? Uma doação pra gente continuar. O que você tiver a gente aceita. Vamos ver. É porque pra nós... Tem um programa de televisão? Tem um programa... Ah, moleque! Um real! A gente tá dando um rolê pra ver se a gente consegue uma doação. Aquilo que você puder dar de coração. Eu não tô doando nada pra ninguém. Eu tô precisando de doação, filho. Eu processa vocês. Vocês me põem... Não processa, não. Que nós é lindo. É intruso mesmo. Dá pra ver. Tô, tô, tô. Ô, obrigado. Sessenta centavos. Uma meia. Tem mais aqui. Pera aí. Mais dez centavos. Que mais? Que mais tem? Meia. É do Corinthians. Um pãozinho. Um pãozinho. Um pãozinho. O meu saldo do que a gente conseguiu até agora. Um pão. Paguei mil reais. Um guardanapo. 500 reais. Um par de meia usado. Meia, paguei 500. Um pack. Um pack. De vinte dólares que vem três. Meias novas. E vamos contar o dinheiro. O meu. Um e cinquenta. Dois reais. Mil dólares. Já... Já é uma ajuda pra começar o programa. Dez centavos. Quinze centavos. Só pra começar o programa. Emprestado. Vamos fazer um empréstimo agora. Dez mil agora. Amanhã onze mil. Calma aí. Não deixa ele esquecer do assunto. Nós tá falando aqui do... 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 Do empréstimo. Dez mil hoje pra onze mil amanhã. Carteira. Dez mil hoje pra onze mil amanhã na tua mão. Não. Aí já tem dois reais. Já começou bem. Todo dez mil começa com dois reais. Eu sou neurótico. Eu te assisto na internet. Eu faço mais bruxo que você. Uma mulher de real. Uma mulher de real. Eu vou fazer uma bruxa. Eu sou... Eu sou filósofo, tá? Vou aparecer no Youtube. Vou? Você tá lindo. O que você pergunta? Agora vamos começar do começo? Agora. Já rolou uma música romântica. Vamos. Vamos começar do começo. Qual a sua graça? Minha graça? Thiago. Hã? Mas deixa a gente trabalhar. A gente tá pedindo doação pra voltar com o programa. Não, então. Não pode tomar aqui dentro. Não, dentro. A gente grava só aqui. Nas lojas. Sem atribuição não pode. Todo lugar que a gente vai gravar a gente é mandado embora. Então, mas não pode fazer nada. Não pode. Deixa eu só entrevistar o Thiago aqui se eu vou embora. Pode ir lá pra cima. Aqui nas lojas. Aqui é onde eu vou conseguir minha doação ou não posso? Seu guarda. Fecha. Lá em cima não é pode ir? Lá em cima. Terminar rodoviário também. Mas aqui nas lojas não pode. Nas lojas não pode. Percebeu que cada lugar que eu vou vai agarrando um. Então o primeiro foi o nosso DJ. Aí agora o nosso emprestador de dinheiro. E agora o Thiago. Nós já tá num time bom. Ó, eu vou fazer a cabeça do programa agora. Posso ir embora? Pode. Tá bom então. Não, mas não entra na frente. Sério, os caras vão achar que ainda tá combinando isso aí. Eu posso ir embora. Pode. Tá bom, então. E esse trujão aí? Chama ele, leva no colo. E esse trujão? Leva no colo. Não, o trujão é ele. Mais dois quanto? Mais dois. Mais dois. Toda vez tá dois. Toda vez tá dois. Esse cara é mágico. Toda vez tá dois. Quer trabalhar? Quer um emprego? Quero dinheiro. Fácil. Sem trabalho. Pedindo. Não, um real já tá bom. Um real, um real. Não, dá um real. Vai com o carro, mano. Ah, cê vai... Vai com o carro. Cê vai dar 20 centavos, cê vai tirar a moeda de um real. Ah, puto! De 20 centavos cê vai dar 10 só. Não, dá outra. 10 de 10. Dá outra moedinha de um real. A moedinha de um real. É com o carro. De 10 em 10, 300 posto, ó. Nossa puta aqui, cara. Tá enrolado, porra. Porra. Enrolando com o dinheiro. Puta que pariu. Chegou mais um. Ah, não, irmão. Ah, não, irmão. Agora ele pôs o horário. Vamos conversar com ele. É intruso. Mas já vem o grupo coitadinho de ação. Tem, tem, tem. Não, não é assim, ó. Tá, tá, assim, ó. O que acontece? Acha que cê vem aqui, na baixada. Os caras são barra pesada. Aí o que acontece? Os caras não sei o que. Não, os caras te amam. É bonito, é. Bonito, é. Tá. Ferreiro. Os caras me amam, moça. Ah, é bonito. Aqui, ó. Ah, moça, ó. Os caras me amam. É bonito, assim. Eles não deixam trabalhar. É lindo. Aqui, ó. Não consigo, eu não consigo. Eu não consigo gravar aqui. Tá bom. Já é a oitava vez que cê fala que vai embora, Paulista. Porra. Desliga o som, véio. Vem cá, vem cá, Senna. Agora é sério, agora é sério, agora é sério. Agora é sério. Vou gravar aqui. Não, pode. Obrigado, irmão. Nós vai se encontrar. Nós vai se encontrar. Ô, oficial, vamos embora. Dá um abraço. Dá um abraço. Dá um abraço. Com as duas mãos, caralho. Com as duas mãos, mano. Valeu, obrigado. Então, deixa eu gravar aqui, Paulista. Tá acabando a minha bateria. Aí, deixa eu fazer um foto com você. Tira o meu... Beleza. Não aparece, irmão. Vai lá. É, eu vou fechar esse take aqui. Você tá pegando doação pra gente colocar o nosso programa no ar? Você tem alguma coisa pra nos dar? Então, o cigarro... Não, mas não o cigarro não. Cigarro não, porque nós é de uma geração meio assim que... Nutella. Você quer doar, nós tá aqui. Você quer doar. É, programa Esperança. Esse é a zoeira, hein? Esse aqui é o zoeira. Tchau. 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 Tchau.